Aaaaaaaah! Já se ouviu sem confesão Nossas vidas já não tinha mais a dor Mas o amor que eu estou mostrando Não vou nem estar morrendo Quando você vem se esperar Todo mundo isso vai passar Quando você vem se esperar Não vou nem estar morrendo Não vou nem estar morrendo Já se ouviu sem confesão O que é que é que é que é que é que é? O todo o seu estado, o que você quer me dar, é que tudo existe, tudo amor Eu quero viver só você, quero sua felicidade, só ter isso lá por aqui Me faz cantar passar em dia, me dá no fundo E a sua reservada, tem um milho, meu motivo A seguir na minha jornada, vai louco, se a varinha, espalha e a confiança Para que se passa, vai criar, mas eu sou seu senhor Soltem-se no meu caminho, eu vou seguir Só ter essa diferença, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar Manda o baterer, eu vou seguir Manda o baterer, eu vou seguir Alô, alô, alô Alô, alô, eu vou mostrar A minha vida não terminou Você não sabe, tá bom, eu e o meu amor Pode ser, tem tudo aqui, o que você falou E essa fazer de lá, sentindo meu coração De me adotado 20 de mal de Carol Mar tipsa Mãez Carol! 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 Carol, Carol! Carol, 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 Carol! O que é isso? O que é isso?